Fala aí pessoal, Ritor aqui na área e hoje trazendo aí uma gameplay de Call of Duty Black Ops, mano Vamos lá, caindo aqui, mano, esse é o meu lugar favorito, não tem como, mano Desde que esse jogo saiu, esse é o lugar aqui que eu prefiro cair a máximo de vezes possível, mano Se eu der, eu caio aqui toda vez, é isso aí, não tem como É o meu lugar mais favorito desse jogo Opa, já caí de frente pra uma... Alguém Deixa o cara tretar, quer tretar, deixa eu tretar Eu pego na rebaba, já jogar isso aqui, ó Que o cara não sobe a rampa Cadê esse safado? Tá lá no último andar, embaixo Tomou uma Cadê? Cadê? Não me viu ainda Tomou outra no colete Já tirou meu boost Tá nervoso Vai pra lá, vem pra cá Pô, tomou mais duas no colete Quatro E o colete tá vivão lá ainda, né? Com certeza Tá te rilando esse puto Vou descer ali Vou mais uma Essa não foi no colete O colete dele já quebrou Cinco Cinco tiros Quer mais quantos? Ele tá preso ali O jeito dele... A única chance dele é se ele pular, mano Se ele não pular, ele vai ter que tretar comigo aqui Ou ele desce, deixa o loot pra mim Ou ele fica, luta, morre e deixa o loot pra mim Vou botar mais um ali, ó Pra ele não passar pra lá Agora ele tá preso nesse pedacinho aqui Tá preso na minha armadilha Armadilha, jovem Alguém pegou o veículo lá fora Ah, embaixo Agradeço a sua colaboração, jovem Eita, tretinha Tá rolando nos apartamentos ali, ó Deve ter uma mira maiorzinha, mano Mira 2x Não vou conseguir fazer... Ah, ó o cara ali Sabia que tinha escutado mais fácil aqui embaixo, mano Sabia que tinha mais alguma coisa E aí a porra toda Ih, botei o item errado Esse cara vai subir, mano Esse cara vai subir aqui Eu preciso achar uma mira maior Porque tem uns caras tretando ali na frente Nos prédios Olha ele aí Tá subindo Já que esse aqui é só pra distrair ele, tá ligado? Pra chamar atenção Peraí, ele tá em cima ou tá embaixo? Aqui são estranhos, mano Parece que ela tá em cima Parece que ela tá embaixo É difícil de saber Vou pegar um pote horrível ali Vou pra direita Vou pra direita Nem precisa de mira O que você trouxe de bom pra mim aí, jovem? Silenciador Agradecido Tem mais um gancandanga aqui embaixo Eu só não sei aonde Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Tá só ali Pô Pegou na perna Fala sério Tomou no colete Ele vai sair dali Ele vai ficar Esse ângulo de cima aqui Tá meio zota Ele vai sair pra lá Tomou Escorregando Tem essa não Toma escorregando também Mais uma Não foi no colete Isso foi red Olha isso, mano Ah, tomou um red shot Tomou mais uma no colete agora Ai Tem mais alguém me atirando Prefiro morrer do que perder a vida Cadê o cara? Cadê o cara? Ele tava no meio da rua Meu Deus Tiro não entra Colete quebrou Olha isso, mano Tomou outro Finalmente o colete do cara quebrou, né? Porque, meu Deus Ele tomou muito tiro também Ih, tem alguém aqui Tem alguém aqui Tem alguém aqui Escutei passos Passou ali Passou ali Passou ali, ó Estão tretando Acho que ele matou O cara que eu Acho que ele matou O cara que eu tava atirando, mano Puto Da posição que ele atirou Ali pra cima Ele tirou pro alto, tá ligado? Na direção Mais ou menos Acho que o cara tava alinhante mesmo Cadê esse cara? Vou pegar o carrinho Eu gosto desse carrinho, mano O carrinho é muito bom Cadê esse cara? Tá correndo Tá correndo Tá fugindo ali, ó Tá fugindo ali, ó Tendo praticar, mano Esse estilo long shot Fica aí Esse cover aqui Subir de carro Ficar no meio da rua Nada Tá doido Vai lá Os caras que é malandro Tô com medo Daquele cara subir aqui Na minha direita Mas tem alguém Em cima de mim, mano Com certeza Porque eu escutei o espaço Ó Três segundos Devagar Opa Mano, tô pegando a negativa desse puto, mano Cadê esse cara? Vai vir? Tá vendo Tá vendo Tô ouvindo ele Tem que correr na negativa dele Entrar na outra ponta do círculo Vai ser foda, hein? Mas vai ser o jeito Ele tá correndo não Vamos pegar Ah, ferrou Aqui é a culpa aberta Não vai ter negativa Ele vai me ver lá do topo Virar e lutar Foi Christmas 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 Parece que o Natal Chegou mais cedo Agora tem Seis Cinco Seis comigo Cinco Hum Atenção Com certeza Que tem alguém Nessas casinhas Aqui, mano Certeza que tem alguém Nessas casinhas Ah, já sei Vou usar o esquilo Esquilo é o apelido carinhoso Pra esse carrinho aqui Vai esquilo Ah, não Parece que tá limpo Show Agora tem o carrinho Tem o radar Tocar o radar ali Perto do dentro do círculo Pra poder ter visual Ó Tem alguém atirando ali Na frente Meu Deus Os caras nesse jogo Gostam ativos Os caras sentem prazer Em tomar tiro E não morrer Tá raiva Chega da raiva De verdade Cadê esse Ele correu Pra esquerda Finalmente quebrou a armadura Tá se rilando Porque ficou na merda Ele quase morreu Mano Não morreu por um tiro Provavelmente Vou pegar um cobre na pedra aqui Não vai nem ver Ele vai ter que vir pra cima Ele tá vindo pra cima Ó Ó o radar Ó o radar Pegou Tá colar em cima Que ele tá achando Que eu tô mais em cima Cadê esse puto Ah, ele saiu do radar Puto Ah, mas eu vou saber Onde ele tá Pera aí Já sei Vou pegar um cobre aqui Ah Vou entregar todo mundo Nessa porra Vou entregar os caras Tudo onde eles estão Cadê? Ali, ó Tá aqui, tá aqui Correu aqui Ele aqui, ó Mata ele Mata ele Mata ele Cadê o outro cara? Tem três, porra Cadê? Mata ele aqui, irmão Ó, o cara O cara viu ele, ó Tá fodido, irmão Deitei Deitei Seis de life Relay E é gol Goal Deve ter ficado muito puto Que eu entreguei a posição dele Não vou lutear ele não, mano Tá no final da partida É, ir pra cima Cadê o cara? Opa, opa Tá lá na árvore lá Ah, o círculo tá fechando, hein? Tem que avançar Opa Ah Opa Polindo o Batman Vai vir Acabou o colete Porra Porra, meu irmão Hipfire é o que há É isso aí Espero que vocês tenham curtido A gameplay Ah, e se curtiu Não esquece de deixar aquele like Se inscrever no canal Deixa nos comentários aí É isso aí Tamo junto Até a próxima Fui Transcrição e Legendas Pedro Negri